Tu não sabe que é a Guth não! É! Até que a pouco ela treca em cima de mim! E a pouco ela é o mesmo, Marga! Tu não sabe que é a Guth não! É! Até que a pouco ela treca em cima de mim! E a pouco ela é o mesmo, Marga! Ai, meu moço lindo! É! Vamos lá, segundo moço! Faça! Não, não é assim! É! Não é Guth! Fala pra Guth! Ou coisa alguma que nem sabe falar! Fala! 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 É uma risada tão rápida Moleque gosta de aprontar Ai moleque safado Tá babando tudo aí Begou 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 Conversa Begou Begou Mais filho Begou 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 Cadê o vovô? Cadê o vovô do vovô? Cadê? Cadê o vovô vem aí? É o vovô. Cadê o vovô? Hein? Hein? É a língua. É a língua. É a língua. Ahahahahahahahahahahahah E aí o Eu não vou te levantar Tchau 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 Matheus Tchau Tchau vai Tchau 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 Fala, filho Tchau 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 Quero te queria te Gene Tchau Ai meu Deus Vou, vou... Não, não vou... O que é isso? Começou? Começou! Começou, começou, começou! 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 Não, não, não... Ah, deixa eu... Deixa eu... É, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Vamos comer agora? Vamos comer agora? No, não! Quatro ou poucos... Ha, ha! Tchau